Volta com a formação que tem o Cauê, né? Uma formação que tem o pivô de referência lá. E vamos ver se a equipe... Ih, saiu o Malpato! A recuperação, o Gregori não consegue a finalização. E vem contra-ataque, 3 contra 1, neguinho. Passou pra esquerda, Selva! Gol do Pato! Thiago Selva no contra-ataque! E aproveitando uma linda assistência do neguinho no contra-ataque, bem demais! Faltando 2 minutos e meio, reveja! O passe de perna esquerda e o Thiago empurra de perna direita pro fundo do gol. Agora a Joaçaba 0, Pato 1. Bem demais o Andrezinho, talento puro, pancada de longe, o desvio! Gol! Do Joaçaba! Bazinho batendo de longe, uma pancada! Pra empatar o jogo, menos de um minuto depois do gol do Pato! O Bazinho encheu uma bomba, a bola desviada matou o goleiro Ramon! Agora a Joaçaba 1, Pato também 1, reveja! Dallas principalmente, né? Porque não tem um pivô de referência, se movimenta mais. Aí o passe do Antoniazzi, o gol! Gol do Joaçaba! Murilo! Aproveitando o passe na diagonal, a retomada rápida, vira, vira, virou o jogo, Joaçaba! Ah, Murilo! Reveja! O Antoniazzi deu passe entre as pernas do Rodrigo! E de primeira, Murilo bota lá dentro! Agora a Joaçaba 2, Pato 1! Vinha e Rodrigues TV, fique por dentro de tudo o que acontece no melhor futsal do mundo, ao vivo e online! Aí o Thiago bateu pro gol! Gol! Laço do Pato! Thiago Selba fazendo o pivô raiz, girando, batendo firme, cruzado no chão! Sem chances para o Pedro, pra empatar o jogo, reveja! O giro rápido, a finalização cruzada, agora Pato 2, Joaçaba também 2, de novo o Thiago Selba!